Olá pessoal, tudo bem? Gero Silvio Rodrigo falando. Hoje eu vou apresentar para vocês aqui um projeto de fundação que foi feito para um galpão industrial, para uma metalúrgica. Vou apresentar alguns detalhes, vou apresentar aqui o projeto propriamente dito, algumas considerações que a gente fez e alguns detalhes do projeto. Então a ideia do projeto é um barracão, ele tem um tamanho de 60 metros de comprimento por 24 de largura, então aqui ele tem 24, o projetista arquitetônico da metalúrgica colocou cada pórtico do galpão a cada 5 metros, então a fundação também seguiu esse critério, a cada 5 metros tem os pilares, então seriam 3 pilares por pórtico, e aqui então foi definido isso. O projetista me enviou as cargas que ele teria em cada pilar, claro, os pilares aqui do centro teriam maior carga, e com isso tivemos aí que definir o tipo de fundação. Então me enviou as cargas, me enviou o projeto arquitetônico, e foi enviado também o SPT, que é um item muito importante na hora de fazer a fundação. Então qual que foi os critérios aqui? O cliente tinha dito que tinha preferência por blocos de duas estacas, então, em um primeiro momento, se vocês verem aqui, são blocos todos de duas estacas, mas os blocos dos cantos, eles são blocos de estacas, com duas estacas de 35 e com 8 metros de profundidade, enquanto que o bloco de estaca do meio, eles são duas de 35 também, porém a profundidade de 12 metros, uma vez que com 8 metros, aqui não seria suficiente. A primeira ideia foi fazer duas estacas com 30 centímetros de diâmetro, aqui na parte desses dois blocos aqui. Entretanto, com 8 metros e um diâmetro de 30 não seria suficiente. Tivemos que aumentar aqui, para não aumentar o número de estacas, aumentamos o diâmetro, uma vez que nós temos mais diâmetro, nós temos mais área de contato e uma maior resistência lateral. Então, aqui se eu não me engano, aqui era em torno de 500 ou 400 quilonewtons, que seria mais ou menos 40 ou 50 toneladas de força, e aqui no meio estávamos falando em torno de, se eu não me engano, entre 700 e 750 quilonewtons, que dá em torno de 70 toneladas, beleza? Então, a ideia era essa. Também tinha um nível de lençol freático a mais ou menos 5 metros, então, tínhamos que usar um método de estacas que fosse mais coerente. Nós tínhamos a opção de fazer ou em estacas cravadas, como a de concreto pré-moldado, ou também a hélice contínua, que apesar de ser escavada, ela tem essa possibilidade de fazer por embaixo do nível do banco. Esse daqui é um 3D, para vocês verem, então. São todos blocos de duas estacas, mas os blocos do meio, eles têm uma profundidade um pouco maior, se vocês veem. Todos eles conectados por uma viga baldrame. Essa viga baldrame aqui em blocos de duas estacas é muito importante. Além disso, também vai ser feita uma alvenaria, um fechamento de alvenaria. Então, a viga baldrame aqui é muito importante nesse aspecto. Então, vamos para mais alguns detalhes. Então, aqui, os blocos, a alocação das estacas também, uma vez que está todo centralizado. A ligação, como vão ser pilares metálicos, a ligação entre bloco de coroamento e o pilar, vai ser feita por uma placa chumbada aqui, juntamente no bloco de coroamento. Tá bom? Então, aqui é a viga baldrame 20x30, que contorna tudo e conecta todos os blocos. Vamos mostrar um pouquinho o detalhe do bloco de coroamento. Então, o bloco de coroamento, o pilar, ele vai estar aqui no meio, junto na chapa soldada. Então, o bloco ficou 1,60x1,70. Isso está de acordo com o diâmetro da broca e também o tamanho do pilar, que vai vir aqui em cima. Se não me engano, é um pilar de 20x70, 20x50, ou mais ou menos isso. E é um pilar que era feito em metálico, mas em tipo treliçado. Aqui, as distâncias entre estacas e com essa distância que vai ser alocado os furos, nós temos o eixo na planta de locação e daqui é cotado essas distâncias e feito as duas estacas. Aqui é a armadura da estaca, então ficou 6 barras de 10, seja para a estaca de 8, seja para a estaca de 12 metros. Então, se vocês verem aqui, tem uma distância maior que 8 metros ou que 12 metros. Por quê? Porque nós precisamos ter um arranque que conecte o bloco de coramento e a estaca. E aqui os estribos 5 a cada 20. Se vocês verem aqui no 3D, vai ficar mais claro. Então, aqui a estaca, um estribo de 5 a cada 20. E aqui no topo, nós temos aqui a continuação dessas barras para fazer a amarração aqui juntamente com o bloco de coramento. O bloco de coramento, ele é feito a armadura como se fosse estribos. Então, basicamente, são três tipos de estribos. Os estribos longitudinais, que são os que mais trabalham, que são esses aqui. Esses aqui, onde eu estou... Aqui, onde está tocando a flecha, que são os que se distribuem mais os esforços entre as duas destacas. A transversal, que é justamente ortogonal a longitudinal, nesse sentido aqui. E a horizontal, que são as que são mais armaduras construtivas, mas é interessante colocá-las. Beleza? Então, ficou quatro de oito de estribos transversais, quatro de dez no longitudinais e duas de oito na horizontal. Beleza? O que mais faltou aqui? Isso aqui é uma vista do bloco de coramento das estacas lateral. Então, a gente vê aqui o bloco de coramento, a estaca penetrando um pouquinho aqui dentro da altura do bloco, geralmente no mínimo cinco centímetros, e mais uma distância de armadura saindo do bloco aqui, que é para fazer o arranque, digamos assim. O bloco ficou com cinco centímetros de altura e aqui a largura dele um sessenta. É interessante também, foi colocado aqui tanto o material, área de forma e volume gastos para fazer as estacas, que a área de forma vai ser dispensada uma vez que as estacas não usam forma, tá bom? Então, aqui vai ser utilizado o volume de concreto, que deu noventa metros cúbicos, é uma obra bem relevante, vai gastar bastante material. E aqui é a ideia do próprio cliente, ele mesmo vai armar as suas estacas, é uma metalúrgica, vai fazer as suas estacas e deixá-las prontas. A única coisa que vai comprar de fora vai ser o concreto, a parte de armadura vai ser tudo dali. Aqui, o volume de concreto das vigas baldrame e o gasto aqui de aço, das barras de 5, de 8 e de 10 milímetros, tá? Bom, eu acho que é isso, deu para mostrar bastante para quem tiver interesse em mais alguma curiosidade, algumas informações, pode deixar nos comentários que a gente vai responder. Concreto utilizado que foi 25 MPa e cobrimento mínimo de 3 centímetros, uma vez que os elementos estarão em contato com o solo. Ok? Se inscreve no canal, deixe seu like, seu comentário, isso ajuda muito a divulgar essa informação para mais gente. Valeu? Até a próxima, pessoal. Tchau! Tchau!